Isso aí, hora do esporte, muito assunto, hein? Rodado de final de semana, deu o que falar. Quem está de volta aos gramados? Cadu Cortez, tudo bem? Tudo bem, Aldo? Bem-vindo. Descansou? Descansei, descansei aquele pouquinho, mas... Ficou para as Bahamas, ficou lá tomando sol, mas maquiagem esconde, né? É, esconde um pouquinho bronzeado, toda aquela sunga toda. Mas estamos de volta, meu caro alto. Imagimental. Você não imagina essa cena, não. Vamos, vamos, vamos. A gente começa com o clássico, falando do clássico paulista, o majestoso, no final de semana, entre Corinthians e São Paulo, no estádio Urupacaembu, quem traz as informações. Claro, a repercussão desse bom jogo de domingo é o repórter Marcos Clementino, que está ali na frente do CT de São Paulo, aqui do lado da Barra Funda, muitos pernilongos, com esse calor ali, tem um córrego alto, o que tem de pernilongo? Repórter sofre, que eu sei, Marcão, boa tarde. É, cheio de pernilongo aqui, boa tarde. Cadu, o São Paulo, enfim, voltou a vencer e venceu após 15 clássicos em jejum. A última vitória, aliás, do São Paulo foi em cima do Corinthians, em dezembro de 2012, pelo Campeonato Brasileiro. No confronto de ontem, o São Paulo foi superior, não só no placar, mas também, Cadu, na posse de bola. Foram 63% o índice de posse de bola de São Paulo. Veja esses detalhes e outros na reportagem de Rodrigo Psitelli. Precisando vencer, o Corinthians entrou desfalcado de Jadson, barrado devido a um acordo na negociação com o São Paulo. No começo de jogo, o timão foi para cima. Aos nove minutos, após escanteio cobrado por Romarinho, a bola sobrou para Luciano, na esquerda. Ele cruzou e o zagueiro Antônio Carlos marcou contra. A partir daí, o São Paulo dominou. E o empate veio aos 38 minutos. Paulo Henrique Ganso chutou forte de fora da área, no ângulo esquerdo de Cássio. Um golaço. Vale a pena rever. No segundo tempo, mais gols. O São Paulo virou logo aos cinco minutos. Bela troca de passes pela direita. Pabon cruzou para o meio da área e Luiz Fabiano não perdoou. Foi o nono gol do atacante na temporada. O Corinthians empatou aos 14 minutos em outro lance infeliz de Antônio Carlos. No cruzamento de Guerreiro, a bola desviou no zagueiro São Paulino e enganou Rogério Sene. Aos 34, Oswaldo cruzou da esquerda e Rodrigo Caio marcou de cabeça no canto oposto de Cássio. O Corinthians, que já tinha feito três substituições, ainda terminou a partida com dez jogadores, após contusão do atacante Guerreiro. Final 3 a 2. Com o resultado, o São Paulo chega a 24 pontos e quebra um jejum de 12 clássicos sem vitória. Já o Corinthians continua fora da zona de classificação, faltando apenas duas rodadas. Os jogadores se dedicaram, correram muito novamente. Então é isso, esse time está muito comprometido. O que estava faltando mesmo é uma sequência de jogos bons e um teste como esse, com um grande time, que é o Corinthians. Foi a primeira vitória num clássico, acho que nós ganhamos com autoridade, ganhamos bem, ganhamos jogando melhor. O adversário já nos venceu em outras ocasiões jogando melhor, hoje acho que o São Paulo jogou melhor, mereceu o resultado. E mesmo lamentando a derrota, o Corinthians acredita na classificação. A gente tem uma semana agora para trabalhar, trabalhar bem, para a gente fazer a nossa parte com os dois jogos. E tenho certeza que a gente fazendo bem a nossa parte, as coisas podem acontecer para o nosso lado também. O Fagner, um dos jogadores que foi trazido para o Corinthians para essa temporada. O Pato não pôde jogar, assim como o Jadson também, o Fagner é um dos jogadores, mas pôde jogar. E foi aquela troca de gentileza. É engraçado isso também, né? Porque para jogar no meu time não serve, mas para jogar no outro contra o meu também não serve. Então essa troca de gentilezas todas aí é complicada. Mas o Marcão tem mais informações do Pato que vai estrear. Finalmente o Pato teve um problema no Twitter, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Também causou uma confusão toda, mas o Pato estreia com a camisa do tricolor finalmente, né Marcão? Exatamente, Cadu. Deve estrear nesta quarta-feira contra o CSA de Alagoas em Maceió pela Copa do Brasil. A única dúvida é se ele entra no lugar de Osvaldo, que vem fazendo boas partidas, ou do colombiano Dorlan Pabon, que agrada todo o grupo. O Muricy Ramalho já teceu alguns comentários positivos sobre o jogador. Em relação ao Campeonato Paulista, o São Paulo tem novo compromisso no domingo contra o Ituano no estádio do Morumbi. E muita atenção para esse jogo, porque corintianos vão torcer para o São Paulo, e os são paulinos vão torcer contra o próprio time, já que dependendo desse resultado, o Corinthians pode ou não se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista, Cadu. Valeu, obrigado Marcão, trazendo os últimos detalhes, conforme eu prometi. A gente vai ver aqui, porque teve uma confusão. O Pato é jogador do Corinthians, ele foi emprestado para o São Paulo. Então no Twitter dele, dá uma olhada a situação que ficou. Ele é jogador do Corinthians, mas ele está no São Paulo. E aí declarou, grande vitória, avante soberano, vamos São Paulo. Em alusão, claro, à vitória do seu time atual. A assessoria de imprensa autorizou o Pato a continuar com essa foto do Corinthians, Alexandre Pato 7, em uma das partes do Twitter, porque esse é o antigo Twitter. Se atualizar a versão dessa rede social, já não aparece mais essa parte aqui ao fundo, somente a da torcida do São Paulo. E o presidente Mário Góbel ficou bravo. Mais uma vez, o nosso presidente Mário Góbel ficou bravo. Esbravejou. Diz que ele tem que se apresentar em janeiro de 2016 no Corinthians, porque ele está emprestado, o empréstimo acaba no final de 2015, na rua São Jorge, 277X, ou 9 horas da manhã. O presidente Mário Góbel se doeu todo por causa dessa declaração. Ele é jogador de São Paulo. Agora, você concorda? Agora, não tinha que ter isso aqui do Corinthians, né, Raul? É, acho que é uma outra fase, enfim. Tem necessidade toda aí também fazer todo esse estado. Seja como for, tem que tomar cuidado com o que se diz nas redes sociais. Tem, tem que tomar cuidado, que pode dar problema.